Eu vou tocar meu forró Pra você lançar o chão, levantar o pão Mas meu forró, vou tocar Descansa, cansa, que eu não sei parar Quando eu toco, isso meu popó Tudo mais do que eu faço, eu falo, chanto, meu nó Eu sei que ela tá, eu sei que ela tá Eu sei que ela tá, eu sei que ela tá Eu sei que eu tenho o meu chato, eu sei que ela Eu sei que ela tá, eu sei que ela tá Eu sei que ela tá, eu sei que ela tá Eu sei que ela tá, eu sei que ela tá Eu sei que ela tá, eu sei que ela tá Eu sei que ela tá, eu sei que ela tá